Olá pessoal, tudo bem gente? Isso aqui é o carro da minha sogra, não bora no interior, 70 poucos quilômetros aqui da cidade do município casinha bem simples, reboco de praticamente somente de barro, né? A situação dela é essa aqui, eu peguei e fiz essas pranchas de gesso, né? Essas pranchas de gesso pra mim fazer uma espécie de armário, pra mim colocar lá na cozinha dela, né? Então eu cheguei aqui, peguei, peguei esse metalon, comprei essa tela, que eu estou mostrando aí e fiz esses quadros aí, já tem um vídeo no canal mostrando como fazer essas peças coloquei uma fina camada de gesso em cima dentro desse quadrado coloquei essa tela aí no meio e joguei gesso novamente em cima coloquei gesso, depois sarrafiei e fiz essas pranchas então, bem simples de fazer essa tela, ela é importante para que não trinque essas peças, não quebre com facilidade você colocar cinzal, ela pode deixar suas peças amareladas, aí eu levei para a casa da minha sogra, cheguei lá, peguei e medi um metro de largura fiz essa massa aqui e vou fazer gesso nessa peça aqui só que estava muito fora de régua esse peça de cima pegou muito grosso e não segurou o gesso eu peguei e fiz essa parede lateral aqui com um bloco de gesso, e peguei e passei gesso novamente bem fininho só mesmo para deixar branco porque na parte que eu enchi, para deixar na régua certinho aí por isso que não segurou, por causa que o reboco é só de areia e cimento peguei aqui, coloquei o nível alês cortei essas pedaços aqui de 50 centímetros de altura fiz um corte também nessa parede de broco que eu fiz aqui e está aquele gesso cola e colei e fui fazendo as partilheiras ficou os vão de 50 centímetros de um para o outro como vocês podem estar vendo aqui estou nivelando pelo nível alês passando gesso cola nas bordas dessas peças encaixando nesse corte que eu fiz você pode ver na lateral desse cortezinho que eu fiz nessa parede de broco que eu fiz e o resultado é esse aqui antes de acabamento eu peguei e fiz acabamento nessa toda essa frente aqui dos brocos fiz esse acabamento fiz essa parte de dentro nessas emendas onde vai encaixado uma peça na outra como vocês podem estar vendo aqui lembrando para você aí que não nos segue passando em seguida nossas plataformas de vídeo no YouTube TikTok Facebook Instagram todas as plataformas estamos colocando o vídeo então eu fiz esse acabamento nessas emendas para achar bem calafetado nessas emendas fica bem firme sem nenhum problema rematei aí essa parte até a parte de baixo tudo rematado bonitinho aí para vocês podem estar vendo aí bem acabado só que essas peças de gesso assim ela fica levantando um pó essas peças essa peça de gesso passei o acabamento para o acabamento tudo bem bem certinho alisei deixei bonitinho passei para lá e para cá novamente fiz o acabamento aí já juntei agora vou deixar essa peça hidrofugada gente eu vou utilizar aqui esse elastomente Smart Resina da Dry Level 5 em 1 ele é plime ele é verniz ele é membrana de cura ele é selador e eu vou utilizar aqui na função para deixar essas peças impermeáveis porque é coisa de cozinha ela vai botar uma peça molhada vai correr risco de molhar esse gesso e não vai durar muito tempo então dessa forma vou deixar essas peças impermeáveis lembrando que esse produto da Dry Level você encontra no site escutoveio.com sempre utilizando meu cupom de desconto lá no site que é Geneseo5 e vai dar 5% de desconto deixa sempre o link na descrição dos vídeos também nos primeiros comentários eu vou estar passando aqui uma camada de Smart Resina pura nesse móvel assim ele vai ficar impermeado impermeável vai ficar com é impermeável a água você pode estar jogando uma vasilha com água de repente cair uma água não vai ter nenhum problema porque você sabe que gesso não gesso só mesmo sem nenhum produto ele não resiste a água muitas vezes é claro se molhar uma vez não vai dar problema mas pode causar uma mancha mas dessa forma mas dessa forma aquilo vai ficar impermeável a água tá bom então mais uma vez pedindo pra vocês se não é inscrito nossos canais nossas plataformas de vídeo passam nos seguir isso fortalece muito nossos vídeos e faz com que nós possa estar ajudando mais e mais pessoas o resultado desse aqui gente foi excelente ficou muito bom minha sogra uma senhorinha simples 80 e poucos anos mora no interior como eu falei pra você ter uma ideia ela mora 70 e poucos quilômetros da sede do município porque aqui onde eu moro muito longe da cidade mas o resultado foi esse aqui gente ficou show de bola pedindo pra vocês não esqueçam de seguir e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo